Vamos lá então, meu povo Estamos gravando E com muita alegria Que eu recepciono Os novos membros do Clube Aders O maior clube de psicoterapeutas do Brasil Vocês que aceitaram aí O chamado O chamado de Estar conosco De estudar de fato uma psicologia Que cura Uma psicologia que se direciona para a verdade Uma psicologia que se direciona à perfeição E a gente precisa Entender que um chamado Que é aceito Ele compromete muito da nossa vida Então a gente precisa perceber Que hoje Simbolicamente Vocês deram um passo Independente da circunstância De vida que você Está Você deu um passo A frente, no cumprimento da vocação Essa nossa vida aqui Ela serve Ela tem uma finalidade muito clara Que a gente Contemplar a verdade E um dos meios Que a gente tem para isso É Cumprindo a nossa vocação Nos deveres diários Pequenos aqueles que são E eu sempre fico muito feliz A cada abertura do clube Porque eu vejo pessoas De fato motivadas A fazer esse negócio Atender gente Eu Na primeira aula do clube Em outubro Sei lá Setembro Novembro De 2020 Eu falei para os meus alunos Que eu queria ver todo mundo atendendo Tá Todo mundo E é claro Alguns estão mais avançados Eu sei aqui Dessa nova turma Para psicólogos formados Há muito tempo Terapeutas que atendem há 20 anos E outros estão recém começando E isso Dá uma esperança Que coisa boa Ver Pessoas boas Com vida boa Gente com vida boa Na história da psicologia A gente tem Terapeutas e psicólogos Com vida muito ruim A vida muito ruim A gente vai ver aí A história Sei lá Do Foucault Por exemplo A história do Freud Sujeitos com uma vida estranha Vida perversa De certa forma Então assim Essa é uma convocação Que eu faço a vocês De ir a partir de hoje Aqui Nesse símbolo Primeira aula Depois que você Adquiriu o clube É óbvio Eu não estou falando somente Para os novos Os antigos também Eu faço essa convocação Antigos Aqueles que já eram alunos Do clube antes De levar a sério Esse negócio Porque Cada vez mais As pessoas estão precisando De nós De você Disposto Atento A gente A cuidar de outras pessoas Eu motivo vocês também A tirarem foto Dessa aula aqui Postarem Que vocês estão aqui E tal Porque isso É antigo No caso é antigo Porque isso Oi Gabi Gabriela Tudo bem? Você mesmo Oi 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 Gabi É Porque isso É Porque isso divulga Isso aqui Para cada vez mais pessoas Terem acesso E é muito bom Para o trabalho De vocês As pessoas Verem que vocês Estão ligadas Ao clube others Isso É um atributo positivo Eu lembro que Quando eu criei o clube Eu falei para os meus alunos A Letícia Acho que deve lembrar disso Eu falei Que daqui a um tempo Seria motivo De É Um critério positivo As pessoas falarem Que fazem parte do clube others Assim Né E isso está acontecendo Assim Isso está acontecendo Hoje Com mais de mil membros Enfim Eu não quero Ficar julgando confete Sobre nós Mas isso precisa ser feito Assim Eu faço isso com muita alegria E sinceridade no meu coração A aula de hoje Meu povo Assim É Eu gosto muito De Que as minhas aulas Elas tenham um tom Terapêutico Para os terapeutas É evidente Assim Na vida de vocês Na formação da personalidade E também Seja Elementos que Contribuem Para o trabalho de vocês Como terapeutas E assim por diante Tá Mas a aula de hoje Ela vai ter um tom É Assim De convocação Realmente Tá É Eu falei Que o tema Era surpresa Assim Tá Mas Assim Não é tão surpresa Assim Beleza Eu quero aqui Hoje Que a gente faça Um aprofundamento No que que A vida De Rudolf Allers Tem a ensinar A nós Muitos de vocês Que estão aqui Não conhecem O doutor Allers Ou não é Eu quero que vocês Coloquem aqui No chat Quem Quem conhece O Allers Ah sim Ah eu sei que ele é Um psiquiatra Não beleza Quem conhece Quem sabe A biografia dele Quem sabe Do que que ele fala O que que é a psicologia De Allers Quem conhece Ou não Não conheço Coloca aí no chat Só pra eu ter uma ideia Assim Tá A Anne não conhece Tá Assim Não conhece Tá valendo A Fabiane Tá valendo O pessoal É Começou a ler o livro dele hoje Não conhece Não conhece A Isa conhece Tá Não 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 conhece A Grazi não conhece A Luísa conhece Oi Luísa Tá Quem mais Quem conhece Já leu alguma coisa Do Allers Me diz aí Tá Beleza Ó Isso é um sinal Isso é um sinal É óbvio Né Letícia Você conheceu aqui Nas nossas aulas Porque Hoje É o O O O O Aders Ele não é conhecido Tá E Isso aqui É um Paradoxo Tremendo Tá Ele foi um sujeito Que É um psiquiatra De uma produção Riquíssima Tá Escreveu Mais de 600 artigos Mais de 20 livros E Só tem Dois deles Em português Dois livros dele Em português Isso é uma coisa Impressionante Assim E por que Que isso é impressionante Caramba É um autor qualquer Aí Algum da psicologia Sei lá Não O doutor Allers Ele tem uma Uma importância Fundamental Na história Da psicologia Ele foi um dos sujeitos Que Esteve Do lado Do doutor Freud No arvorar Da psicanálise No crescimento Da psicanálise O Allers Ele estava junto O Allers Ele foi aluno Do Adler Enfim Ele foi um membro Daquela terceira escola Vienense De psicoterapia Junto com o Frankl Então O Allers Ele era Muito amigo Do doutor Frankl Inclusive Nesse livro Aqui Quem já estuda Logoterapia Deve conhecer Esse livro Aqui Logoterapia E análise Existencial Uma época Da minha vida De 2015 A 2018 Eu li tudo Que eu vi Na vida Do Frankl Porque eu estava Na faculdade de psicologia E aí Era tudo muito louco As coisas Tudo confusa Na psicologia É absolutamente distante Da realidade E eu vi Caramba Tem um cara Que fala Umas coisas Boas Aí eu me apaixonei Pelo Frankl Fui em congresso Brasileiro Logoterapia Congresso estadual Logoterapia Apresentei trabalho Em congresso Me apaixonei Pelo Frankl Aí Eu estava lendo Esse livro aqui E eu achei Um artigo Do Frankl Que se chama Rudolf Allers Como filósofo E como psiquiatra Caramba Quem é esse cara aqui E aí É um discurso Que o Frankl fez Eu estou falando isso Para vocês perceberem A relevância Desse autor Que a gente está Conversando aqui Um discurso Que ele fez Em homenagem Ao Wallers Numa reunião Da Sociedade Médica De Psicoterapia Austríaca Ou seja A gente está falando aqui De um sujeito Absolutamente Fundamental Na história Da psicologia E aí A gente pode se perguntar Assim Ora Se esse sujeito É absolutamente fundamental Da história Da psicologia Por que que ele não é estudado? Por que que ninguém conhece O Wallers? Ora Por que que conhecem O Frankl E não conhecem o Wallers? O Wallers escreveu Mais que o Frankl Para vocês verem O Rudolf Allers Escreveu A produção do Wallers É mais robusta Do que a produção do Frankl Assim Por que? Porque Por que que esse homem Não é estudado? Por que que ele não é conhecido? Inclusive por vocês Que estão aqui Em algo chamado Clube Allers Meu Deus do céu Eu diria que Hoje No Brasil Eu sou um dos poucos sujeitos Que fala desse autor Tem um pessoal Muito bom aí Que faz isso O pessoal lá Inclusive Eles não gostam Muito de mim Fiquei sabendo aí O pessoal da página Rudolf Allers Brasil Eles Nos meus anúncios Eles botam risadinha Assim Eu não consigo entender Por que que esses caras Faziam isso Um deles Um dia veio falar comigo Assim De modo Bastante estranho Mas tem um pessoal Muito bom Eu Coloco neles A responsabilidade A divulgação do trabalho Do Wallers Apesar de Sei lá Se alguém conhece O pessoal dessa página E quer dizer E quer dizer pra eles Que eu falei deles hoje Pode dizer Pra eles virem falar comigo De modo educado Então assim O próprio Rafael de Abreu Meu professor Também Ele Estuda O Wallers Por conta do Wallers E aqui já tem A primeira justificativa De ele não ser estudado E aprofundado O Wallers Ele era um tomista Era um sujeito Que Não só estudava Santo Tomás de Aquilo Mas ele colocou Santo Tomás de Aquilo Na psicoterapia Tá, mas O que que tem Colocar Santo Tomás de Aquilo Na psicoterapia A gente sabe que A psicologia De modo geral Historicamente Ela tem como inimigo A igreja católica O doutor Freud Ele claramente Em sua construção Ele tinha A igreja católica A moral católica A religião Como ele mesmo dizia Como uma ilusão Algo que causava Neurose E a gente tá falando Aqui de um sujeito Que Diz que O distanciamento De uma perspectiva Transcedente É o que causa Neurose Ora Totalmente o contrário Do que o O Freud O Freud fala Então assim Primeiro ponto Que vocês precisam saber E precisam anotar E precisam reconhecer Alers Ele não é estudado E não é reconhecido E não só não é estudado Ele é ignorado Ignoram Quando você tem A aula de história Da psicologia Não se fala Não se fala no Alers Isso aqui Foi algo feito Intencionalmente Intencionalmente Um sujeito Um dos que mais Produziu Em psicologia No século XX Não é estudado Isso aqui É uma coisa Absolutamente Incompreensível Ou seja É compreensível No sentido Assim De a gente Sabe por que Que isso acontece Uma percepção Absolutamente Clara A tudo aquilo Que remete A uma perspectiva Transcedente E podemos dizer Sim Religiosa E espiritual Religiosa E espiritual A Grazia vai ter A aula de história Da psicologia E não vão falar Do Alers Olha Se falarem do Frank E se falarem do Frank Vão falar assim Acidentalmente Assim Ah foi um sujeito Lá que foi Prisioneiro de Campos Com concentração E criador Da logoterapia Quando O professor meu Falou Na verdade Eu vou contar Essa história Uma aluna minha Uma aluna minha Uma colega minha Na faculdade Na época Aluna minha Ela Ela comentou Da logoterapia Professora Ah professor Professora Tem um autor Da psicologia existencial O Victor Frank Da logoterapia E aí a professora Ela fingiu Que conhecia E ela disse assim Ah O criador Da ludoterapia A terapia com brinquedos Ela entendeu errado E ela tentou Fingir Que ela conhecia E ela confundiu Ludoterapia Com logoterapia Para aquele Posar Assim Mas assim Não conhecem Professor Não conhecem Victor Frank A gente não vai falar Do Frank Aqui Tem muita gente Falando do Frank E ninguém falando Do Alers E hoje o cara Que vocês saem daqui Qual que é a minha intenção Vocês não conhecem o Alers Vocês saem daqui Conhecendo Tá E no final Vou fazer uma convocação Para vocês Tá Primeira aula Aula inaugural Eu preciso que vocês saiam daqui Com uma missão Tá Uma missão É E aí O pessoal não conhece O que tem de bom Na psicologia Então assim A intenção Do doutor Alers Um psiquiatra Austríaco Contemporâneo de Freud Contemporâneo de Águia Contemporâneo de Frank A intenção dele Sempre foi Resgatar Isso aqui é conteúdo fundamental Muito importante De história da psicologia Resgatar O aspecto filosófico E transcendente Da psicoterapia Ou seja Falar de psicologia Num atendimento Clínico Psicoterapia E ao mesmo tempo Falar de alma Falar de graça Falar de perfeição E principalmente Falar de verdade Verdade A verdade É o objeto Deve ser o objeto De contemplação Do ser humano Temas fundamentais Num processo terapêutico Se a gente parar pra pensar A relação do homem Com a verdade É um tema central Da terapia Seja ela Em qual perspectiva for A verdade Enquanto Um ente Que nos convoca Que chama por nós E a gente vai Destinchar um pouco mais isso Allers inclusive Ele era muito amigo Muito amigo De Edith Stein Edith Stein É santa Ou seja Esse homem que a gente Tem como patrono Do clube Ele conviveu Muito próximo De uma santa Ou seja Uma mulher Que vivia a virtude Que buscava Uma vida Ordenada Então assim A gente está falando Do homem Absolutamente Abençoado Em vários sentidos Em contrapartida Ele conviveu Também muitos anos Com o Freud Então vejam O antagonismo Convia com um sujeito Que negava a religião Negava toda E qualquer Perspectiva Transcendente Da vida humana E conviveu Com uma santa Da igreja Uma religiosa Edith Stein Virou Benedita da Cruz Freira Filósofa Psicóloga No sentido Não da profissão Mas estudava psicologia E fazia psicologia Ou seja Para quem não sabe A gente tem uma santa Ou seja Uma mulher virtuosa Que Que fala sobre os temas Que a gente pode E deve trabalhar Na psicoterapia A fenomenologia De Edith Stein Fundamental Meu povo E a gente vai estudar Isso aqui no clube Em breve Fenomenologia De Edith Stein O dia dela foi Essa semana Exatamente Uma homenagem Ah, ela não sabia Letícia Obrigado Por lembrar Acho que o Prisco Pacheco Faz uma live Talvez esses dias Com alguém Falando dela Né O Charles está dizendo Para trazer o Pacheco Para falar de Edith Stein Vocês não sabem O que a gente está planejando Aí, tá Então, assim Esses sujeitos Alers E Edith Stein Principalmente esses dois Eles tinham a intenção De Alers Mais objetivamente Fazendo isso Construir uma psicologia Com alma Inclusive tem um livro Aí Que Com vários autores Que se chama Psicologia com alma É bem legal É bem interessante Recomendo E Essa Essa proximidade Do Dr. Alers Com Os temas Ligados à transcendência À religião Principalmente uma perspectiva Católica de enxergar o homem Fez com que ele fosse Intencionalmente ignorado Pela academia Ou seja Ele tinha a filosofia tomista Como base do trabalho dele Como terapeuta Ok Para quem Quer conhecer O Alers Tá Principais obras Do Alers Estudo crítico Da psicanálise Tomás Eu quero comprar O livro Não vai conseguir Porque a gente esgotou E eu acho que tem um Que tá 200 e pouco Na estande virtual Quem correr Hoje aqui Quem colocar na aula Agora No Google Estudo crítico Da psicanálise Vai comprar Um livro Que vai Marcar aí A tua profissão Como terapeuta Que é o Estudo crítico Da psicanálise 200 e pouco Se vocês correrem Vão conseguir Talvez a gente esgote De novo A gente esgotou Esse livro Eu comecei a falar Disso aqui Esgotou Assim como a gente fez Com O Qual é o nome? Do Rollo May O homem à procura de si mesmo Acho que nem tem mais Esse livro O mitos e neuroses Do Paul Tornier Também Que tá na bibliografia Do curso de neurose A gente esgotou Então Estudo crítico Da psicanálise Beleza, Tomás Eu quero comprar Estudo crítico Não consigo Não tenho dinheiro Calma A gente tem um módulo Aqui no clube Sobre o estudo crítico Da psicanálise Que acho que já tem 5 ou 6 aulas E acho que vai ter 80, 90 Só sobre Sei lá Eu não sei quantas aulas Vai ter Estudo crítico Da psicanálise Tá Tem PDF Na aula do clube Tem PDF Na biblioteca do Alers Como a Letícia Tá dizendo Vocês precisam Ter contato Com as obras Do Alers Assim como Vocês precisam Ter contato Com as obras Do Freud Tem que ler Freud Eu convoco vocês A lerem o doutor Freud Leia o Freud Leia o Alers Tá Mas Tomás Eu não quero ler Freud Beleza, então Lê Alers Melhor Eu quero entender A psicanálise Lê Alers Uma crítica do Alers A psicanálise Tomás Eu não quero ler Então assiste as aulas Assiste as aulas aqui Sobre estudo crítico Psicologia do Caráter Outro livro Tá Vocês não vão achar Eu tô dando indicação de livro Que vocês não vão achar Mas assim Tem em PDF Tem em PDF Não sei se tem na biblioteca do clube Se não tiver Eu posso colocar lá Eu acho que Tem que ter Eu acho Tem que ter Tomás Não quero ler Esse livro Beleza Até o final de agosto Vai sair o Minicurso de Neurose Que tem como bibliografia principal Esse livro do 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 Aders Psicologia do Caráter Tá Minicurso de Neurose É a melhor coisa que eu já fiz na minha vida Eu já falei pra vocês Meu projeto intelectual Eu tenho apenas 25 anos E eu posso dizer Que foi a melhor coisa que eu fiz Na minha vida Intelectualmente Tá E eu tô recém começando minha carreira Assim No âmbito intelectual Tá E pedagogia sexual Que vocês não vão achar também Que só tem em espanhol E Ok O que a gente vai fazer com isso? A gente tem que fazer um movimento aí Pra Edição desses livros Já tem O Psicologia do Caráter Vai ser editado Pelo Instituto Santo Atanasio Se eu não me engano Estão fazendo Crown Funning É Pra editar Tá Fiquei sabendo Se vocês pesquisarem Vocês vão achar Então assim ó É O trabalho é nosso O trabalho é nosso É divulgar Eu quero com essa aula aqui Dar O mínimo Que você precisa saber Sobre Doutor Alerson O mínimo Pra você ter argumento Tá Pra cumprir o desafio Que eu vou propor aqui No final da aula pra vocês Beleza? Então a gente tá falando De um filósofo Psiquiatra Que nasceu Em 1883 E a gente pode Chamar O Alers De um homem Que Atendeu muito Um homem de atendimentos O Alers Ele se dedicou A atender Muito Durante a vida dele Mais de 50 anos Atendendo gente Todos os dias Muitas e muitas pessoas Muitas e muitas pessoas Tá Ele vivia A psicoterapia Como um hábito Diário E frequente Eu quero que A vida desse sujeito Seja a nossa Inspiração aqui Tá Eu não quero Que vocês atendam Um pouquinho Quero que vocês Atendam muito Eu Graças a Deus Estou nessa empreitada De atender Muitas pessoas Agora eu tô dando Uma aliviada Porque Eu tô aqui Sim Eu quero formar Vocês Tá Aluno do Ladler E Dissidente do Doutor Freud Tá Ou seja Ele foi um dos outros Vários psiquiatras Que rompeu Rompeu com o Freud E Um dos principais objetivos Da Construção teórica Do Aders Era de fato A Derrubar as falácias Da psicanálise Não como um crítico Qualquer Mas como um sujeito Que conviveu Perguntou a casa Almoçou Jantou Apertou a mão Abraçou O Freud Ou seja Conhecia Intimamente Os outros críticos Do Freud Não conviviam Com o Freud O maior crítico Do Freud É o Alex E a gente tem que ler Alex não pra se tornar Crítico do Freud Eu falo isso lá No estudo Crítico da Psicanálise Mas pra conhecer Freud A gente tem que jogar Tudo que o Freud Fez fora Óbvio Que não É claro que não Pelo amor de Deus Esse aqui é um desserviço Isso aqui é um erro tremendo Freud Ele foi bastante útil Mas nem tudo que é útil Presta Tudo que é útil É bom Em sua totalidade É Exatamente O Alex Eber Foi um traíra Ele foi um traíra Porque ele conviveu com o cara E depois ele Baseou A construção Teórica dele Literária O principal livro A criticar Não é à toa Que o Alex Ele é conhecido Como o Antifroid Tá bem? Tem um outro livro Que se chama Ele tá em espanhol E o título é O O O O Antifroid Não sei falar espanhol O Eu Antifroid Eu com E L De espanhol O O Antifroid Do Luis Junier Isso aqui é ouro Meu povo Tá? Isso aqui tá no mini curso de neurose Também Esse curso Esse livro Todo em espanhol Não sei se Vocês vão encontrar E se não encontrar Ele vai estar lá Eu acho que tá na bibliografia Na No drive do clube Tá? O Junier Ele chamava o Alias de Antifroid Tá? Por conta É óbvio Dessa postura crítica A psicanálise Freudiana Qual que era A principal Crítica Do Alias A Psicanálise Freudiana A crítica De Alias Está pontualmente Na estrutura Mesma da Psicanálise Que tem como Tá? Uma atribuição Fundamental E central Ao aspecto Do inconsciente Na estrutura Da personalidade Humana Não só Do inconsciente O inconsciente E a sexualidade Como centros Da personalidade Humana E a gente pode Já perceber Aqui Sem entender Muito de Psicanálise De Alias Que Colocar o inconsciente E a sexualidade Como centro Evidentemente Não vai ter como Resultado Como finalidade Uma coisa Interessante Eu colocar o inconsciente Que é um ente Desconhecido Como centro Da personalidade Humana Torna o ser humano Absolutamente Inferior Como a Fabiane Disso Ou seja A psicanálise Ela tem A sua base No que o Frank E o Alias Chamam de psicologia Das profundezas Enquanto A resposta De Frank E de Alers E de Adler Terceira escola Vienense De psicoterapia Trabalhavam Com a psicologia Das alturas Olha que interessante Isso Não é à toa Esses sujeitos Inclusive Adler Para quem não sabe Adolf Adler Leu muito Santo Tomás de Aquino O Adler Porque se não me engano Ele era ateu Enquanto o Frank Era judeu E o Adler Era católico Assumidamente católico Adler Assinava Os livros dele Como Kudolf Adler Vírgula Psiquiatra católico Então assim Sujeito corajoso Podia ser um pouco Como a gente disse Não percebia os riscos Que isso tinha Mas ele se apresentava Como psiquiatra católica Imaginem se vocês se apresentam Hoje como Terapeutas católicas Terapeuta cristão Vamos lá O que vai acontecer com vocês? Ridicularizados Então imaginem Viena Freudismo Como a psicanálise Como o centro Ali De Viena Se hoje a psicanálise Influencia A cultura Imaginem Na época que Freud era vivo E atendia Nos cafés Freud atendia Em vários cafés De Viena Quase que eu falei Cafeses Cafés Cafés Não dá Cafés 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 E aí o sujeito Se apresentar como Anti-Freud E além disso Psiquiatra católica Vocês Ante Sei lá o que Que a gente pode ser Ante alguma coisa Meu Deus do céu Presume-se que era um sujeito corajoso Então a resposta do Allers Era essa psicologia das alturas E não das profundezas Que valoriza A dimensão superior do homem Não a dimensão inferior Pra dar um ensaio pra vocês Do minicurso de neurose A gente precisa Bom, já tem uma aula no clube sobre neurose Recomendo que vocês assistam Tem uma aula no clube sobre neurose Uma aula que eu tava Bem diferente de como eu tô hoje Mais magro assim Eu não era casado Eu Minha vida era totalmente diferente A aula dessa Subneurose O Allers apontava que a causa Da neurose Não era religião Como o Freud percebia Religião como uma ilusão E nem mesmo a causa da neurose É a repressão dos sentidos Mas a causa da neurose Anotem isso Gravem isso A causa da neurose Era a revolta do homem Contra as suas impotências A revolta do homem Contra a sua finitude O homem que Se reconhece Impotente Incapaz De muitas coisas E mais E mais Mortal Ele se revolta Contra a sua própria natureza Meu povo Isso aqui é Absolutamente Perceptível Nas nossas vidas E nas vidas Dos nossos pacientes Pessoas que se revoltam Contra aquelas coisas Que elas são incapazes De fazer No modo mais No modo mais trivial E banal Isso é muito perceptível Eu não posso fazer alguma coisa Eu me revolto com isso Ou seja Há uma tensão entre A vontade de poder Ou seja Eu quero muitas coisas Eu desejo muitas coisas Eu sonho com muitas coisas E a possibilidade de poder Ou seja Eu quero Mas não posso Eu quero Mas não devo Lembrando Dos três Ah Como é que eu vou lembrar Eu estou presumindo Que vocês assistiram O mini curso de neurose Mas não Eu não assisti Vai estar disponível Há três momentos Da ação humana Há três motivações Da ação humana O querer O querer O poder E o dever O homem Ele quer muitas coisas Hoje Depois de Um lançamento Depois de gravar Treze aulas Hoje da manhã Eu queria ficar dormindo É óbvio que eu queria ficar dormindo Tá bem quentinha Minha cama Aqui no sul Tá frio Agora tá dez graus Eu queria ficar dormindo O que eu mais queria Era dormir Profundamente Assim Com todo o meu ser Eu queria ficar dormindo Hoje Aí sei lá Seis e pouco Eu olhei Tava a Manu Já trocando a fralda Até ter E aí eu pensei assim Caramba Eu tenho que atender Às nove Eita Será que dá pra desmarcar Aí eu pensei assim Eu devo Eu devo Ou seja O dever Ele nos convoca Deste modo A gente já tá Ensaiando Uma psicologia Das alturas Tendo o dever Como Um elemento Já de transcendência De vida espiritual Ora A psicologia De Freud E eu não tinha parado Pra pensar nisso Agora que eu pensei A gente pode desenvolver Isso mais A psicologia de Freud É a psicologia do querer Olha lá Vou fazer uma bombinha Aqui tá A psicologia de Freud É a psicologia do querer É a psicologia do desejo Faz sentido, né Faz sentido isso, né E a psicologia do poder Porra Eu não tinha pensado nisso É a psicologia de Adler Eu vou ter que desenvolver isso mais Agora que eu me liguei Pessoal Não roubem essa ideia de mim Ou roubem Façam TCC Na faculdade sobre isso Eu Acabei de criar Um 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 tema Aqui Pra gente Desenvolver E a psicologia do Adler É a psicologia do dever Foda isso Gostei Tá Gravem isso Anota esse negócio aí, tá Você não pode se perder Então Essa revolta do homem Contra O seu caráter impotente O seu caráter limitado O seu caráter de finitude É fruto da neurose É causa da neurose A neurose Aqui Nesse nosso contexto Não deve ser entendida Por meio do Campo da psicopatologia, tá A gente não tá falando de Psicopatologia Nosológica Não 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 sei se o João Ferreira Tava aí, né João Não Tá falando De outra percepção A neurose Como uma doença Da alma Tá A neurose Ela Apesar de Etimologicamente A palavra Relacionar-se aos nervos Não Não tem Essa Quando eu trabalhava Na farmácia Eu trabalhei dois anos e meio De uma farmácia Tá Em 2014 Quase dez anos Eu achava engraçado Porque A farmácia A história não tem nada a ver Com o que a gente tá falando Mas me deu vontade De contar isso aqui É A farmácia que eu trabalhava Era perto de uma parada De ônibus Ponto de ônibus Aqui no sul A gente chama de parada De ônibus Ponto de ônibus E Então tinha muita gente Assim É O público era popular E aí tinha várias e várias pessoas Que chegaram na farmácia Pedindo remédio Para os nervos Tem remédio Para os nervos Mas enfim O que isso quer dizer? Não A neurose Ela não tá relacionada A esse âmbito Assim Dos nervos Não Dos neurônios Não Era um aspecto Anímico mesmo Doença da alma Como Fruto Da natureza Mesmo decaída Do homem Vejam Que tipo de psicologia A gente tá Falando aqui Uma psicologia Que reconhece O caráter Soberbo E Palavra importante Para a psicologia De others Caráter de rebelião Do homem Outra palavra importante Caráter de revolta Do homem Contra Sua natureza Limitada O homem No jardim Da perfeição Ele podia Tudo Ele só não podia Uma coisa E foi justamente Essa coisa Que ele fez É exatamente Assim conosco Tem uma coisa Que a gente não pode fazer Claro, tem várias Mas justamente Essa coisa Que a gente faz Eu não posso trair Mas tenho vontade De trair Eu não posso Ficar dormindo Mas tenho vontade De ficar dormindo Eu não posso mentir Mas tenho vontade De mentir E minto E traio E fico dormindo Ó, quando eu falo Isso aqui Eu não tô falando Dos nossos pacientes Várias aulas Eu já fiz esse parênteses Não tô falando Da gente aqui De nós Vejam Isso aqui é terapia Para terapeutas Percebendo A densidade Dessa psicologia Reconhece A natureza revoltada E decaída Do homem E esse homem É a gente aqui O Adão Somos nós Então A neurose É uma doença Da alma Beleza Uma revolta Do homem Contra quem? Contra si mesmo O homem Que se revolta Contra sua própria Natureza O homem Que Finge Que a verdade Não existe Só que a gente Precisa entender Que Fingir que algo Não existe Não faz com que Esse algo Deixe de existir Isso é uma coisa Muito importante No âmbito Da psicoterapia Os nossos pacientes Que fingem Muitas vezes Que não estão vivendo Uma vida De mentira Uma vida Pervertida Em vários sentidos Não no sentido Somente sexual Porque perversão Remete a isso Mas não A vida de Insistência Na falsidade E assim por diante Fingir que isso aqui Não faz parte Da minha vida Não faz com que Esse algo Deixe de existir Ampliando isso Para o aspecto Histórico Cultural O homem moderno Ele nega Que a verdade Exista Mas isso não faz Com que a verdade Deixe de existir O homem moderno Ele finge Que Deus Não existe Mas isso não faz Com que Deus Deixe de existir O homem moderno Finge que A perfeição Não existe Mas isso não faz Com que a perfeição Deixe de existir Pelo contrário Faz com que a verdade Com que a perfeição Com que Deus Fique mais forte ainda E incomode mais ainda O sujeito que finge Estão percebendo aqui O centro da neurose Isso aqui Isso aqui explica Muito das ansiedades Dos nossos pacientes Tá Que fingem que Algumas realidades Não existem Só que as realidades Ela existe E quando eu finjo Ela fica mais forte ainda E me incomoda Cada vez mais Quantos e quantos pacientes Eu já percebi isso Quanto mais falam Que não se importam De uma coisa Mais essa coisa Ganha força E o convoca É ou não é assim? Dr. Juan Alfredo Cesar Miller Conhece o Dr. Miller? Psicólogo argentino Ele dizia que A neurose Ela é uma mentira É uma mentira esquecida Na qual O homem ainda acredita Ou seja O sujeito que mentiu E ele esqueceu que mentiu E o que aconteceu? Ele começou a acreditar Naquela mentira Que ele criou Vejam se isso aqui Não é uma crença Na verdade Estão entendendo? Ou seja A negação da verdade Já é O fortalecimento Da própria verdade Não tem saída Meu povo A verdade Ela vai sempre clamar E nos incomodar E bater na porta Insistentemente Muitos dos sofrimentos Que a gente percebe hoje No âmbito da psicoterapia Estão neste lugar aqui No caráter De repelhão De revolta Faz sentido Isso daqui pra vocês? Muito a cabecinha Fiz assim Claro que faz Porque a gente está falando Aqui de uma coisa Que é verdade É verdade E aí a gente lê Freud Nada contra Alguma coisa Contra assim Eu gosto dele Mas assim A gente lê Freud E a gente não vê Aquelas coisas na gente Caramba Esse homem Ele não está falando De mim Muita coisa faz sentido Na psicanálise Mas em geral O cerne da coisa Não é uma descrição Sobre o homem real É uma descrição Do homem criado Pelo Freud Tá Acreditar numa mentira Que o sujeito mesmo Criou Isso aqui É A base Das neuroses Em suas mais diversas Expressões Ansiedade Compulsões Adições sexuais Que são os problemas Que a gente encontra Hoje nos atendimentos Problemas de relacionamento Mesma coisa Ou seja O sujeito Ele cria Um estilo De vida Todo ele Baseado Na rede De mentiras Que ele contou Nossos pacientes Se encontram Assim Criou-se Uma rede De mentiras Uma Uma articulação Que Nem mesmo O paciente Consegue agora Corrigir Porque o negócio É tão grande E o fruto disso É um medo Que descobram Quem de fato Ele é O desespero Imaginem se descobrem Quem eu sou Fudeu Caramba Imaginem se descobrem Quem eu sou Imaginem se descobrem A mentira Que eu sou Coitado de mim Coitado de mim Ah Agora eu lembrei Aqui Graça Eu tenho que mandar Umas coisas Pra você Né Tá Eu vi a sua carinha Aqui Eu lembrei Que eu tenho Depois da aula Eu vou fazer Eu prometi Não cumpri Que bom Que bom que eu lembrei Graça Ou seja Um estilo de vida Neurótico Em outro termo Eu devo muitas coisas E eu finjo Que não devo Eu quero muitas coisas E cedo as coisas Que eu quero Além disso Eu quero muitas coisas Mas eu não posso Aquelas coisas Que eu quero Isso aqui É 80% Menos 70% Dos casos Que a gente atende Tem essa realidade Da mentira Da neurose Envolvida No meio de curso A gente vai aprender A investigar isso Tá Fiquem tranquilos Quando a gente fala De uma psicoterapia Que considera A realidade Transcedente E o resgate Da filosofia No centro Da psicoterapia É um entendimento Que grande parte Dos sofrimentos De nossos pacientes São demandas Absolutamente Filosóficas É ou não é? Diria que 90% Dos pacientes Que procuram Atendimento Eles não têm Um elemento Ali De psicopatologia Envolvida Envolvido Não tem São demandas Filosóficas O que eu vou fazer Da minha vida Para que a minha vida Serve O que é A felicidade Como é que eu sou feliz Como é que eu Eu me encontro Na minha vida São demandas Absolutamente filosóficas E a psicoterapia E a psicoterapia Quem eu sou Isso é filosofia Então assim A psicoterapia Do Aders Ela baseia-se Isso aqui está na aula De neurose Eu acho Em alguma aula Eu abro aspas Para o Aders No conhecimento Da personalidade Total do paciente Olha 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 a diferença De outras psicologias Que focam Num elemento Pontual E acidental E superficial Da personalidade Do homem O Aders Ele busca Com a sua psicoterapia Uma investigação Da personalidade Total do paciente Além disso Finalidade da psicoterapia Conhecimento Da personalidade Total Do seu estilo De vida Ou seja O estilo de vida Neurótico Ou o estilo de vida Ordenado Direcionado A verdade Os fins Que esse sujeito Persegue Ou seja Algo absolutamente Filosófico Também Para que serve A vida humana Qual é a finalidade Da vida humana Os fins O que o sujeito Quer O que ele quer Da vida dele Isso é uma pergunta Que a gente tem que fazer Assim Com os nossos pacientes Na cara mesmo O que você quer Da sua vida Tipo assim É claro Que essa resposta Ela vai ser Superficial ainda Por isso que A psicoterapia Ela tem que ter Como mote Uma investigação Desses temas Personalidade total Estilo de vida Os fins que persegue E Muito importante A atitude Do paciente Frente à vida De modo geral Como é que ele lida Com as coisas da vida Como é que ele lida Com o trabalho Como é que ele lida Com a família Como é que ele lida Com a saúde Como é que ele lida Com o corpo dele Como é que ele lida Com o estudo Finalidade da terapia Ou seja Uma investigação Ampla Sobre a vida Humana Não com o objetivo De Interpretação A psicanálise Ela tem Um cerne Importante Interpretação Interpretar os elementos Do passado Essencialmente Do paciente Interpretação Caráter de aprofundamento Importante Importante fazer isso Tá A psicoterapia De Allers Isso aqui O Frank Falando do Allers É Um processo De Educação Para o reconhecimento Da responsabilidade Olha que interessante isso Educação Para o reconhecimento Da responsabilidade Qual que é o meu papel No mundo Pra que que eu sirvo O conhecimento Desse negócio aqui O reconhecimento Da responsabilidade De papel No mundo O sujeito Liberta O sujeito De vários sofrimentos Eu saber O que que eu tenho Que fazer Na minha vida Pelo menos hoje Na minha circunstância atual O que que eu tenho Que fazer Eu Tenho que dar aula Tenho que atender Cuidar da minha família Ponto Eu Tomás E praticar a religião Aqui e tal E me cuidar É isso que eu tenho que fazer Tomás Eu não atendo ainda O que que eu tenho que fazer Sei lá Vai estudar Ah eu quero muito atender Tá beleza Isso é uma psicologia Das profundezas O querer Você deve fazer isso A gente A gente pode Adequar isso aqui A realidade nossa De terapeutas Antes de propor Essas coisas Para os nossos pacientes A gente precisa Reconhecer A utilidade disso aqui Na nossa própria vida Acabou a minha água Eita Tá Então assim O reconhecimento Da circunstância E o que que essa circunstância Cobra O paciente O que que eu devo fazer Cura o sujeito De muita neurose Muita Tá Lembre-se de tirar foto E print isso aqui E me marcar Essa aula tá muito boa Eu tô gostando Tô gostando dela Eu tô cansado Estou dando essa aula Cansado E tô adorando Tá muito bom A gente tá chegando Num lugar legal agora A gente vai chegar Num bom lugar Aqui Ou seja A entrega Caramba Tô dando vários Spoils do mini Cruz de neurose Aqui Mas assim A entrega do sujeito Aos Deveres Diários Os mais simples Que são Em meio Aos obstáculos Da vida É um ato De heroísmo Que verdade Verdadeira Ou seja Eu me entregar Eu cumpri Aquilo que eu tenho Que cumprir Em meio Aos obstáculos Da vida É um ato De heroísmo Nada É pequeno Se Feito Com amor Essa psicologia Aqui Aquela Que nos convoca Porra Pro alto Pra gente ser mais Eu gosto muito Do Do tipo de definição De terapia Pro Pro Alers Inclusive Seria muito bom Que vocês tivessem Isso aqui Decorado O que é terapia? É uma condução De almas Começa bem É uma condução De almas Compreensiva Olha que legal Isso aqui Uma condução De almas Compreensiva Ou seja Uma condução Compreensiva Calorosa Anota aí Cuidadosa Paciente E Religiosa Tomás Eu quero Eu quero Atender Então Vamos lá Eu quero Avaliar o meu Atendimento Então avalia Segundo esses critérios Meu atendimento Tá sendo compreensível No sentido assim De Me inclinar ali Sobre a realidade Do paciente Compreender A sua vida As coisas que ele viveu É sempre um olhar De compreensão No lugar de um Olhar de juízo O meu atendimento Tá sendo Caloroso O que isso quer dizer? Próximo Afetivo Junto Caloroso O senhor Não mantém Seja desse negócio Aqui Da proximidade Da intimidade Meu atendimento Tá sendo Cuidadoso Ou seja Organizado Assim Pontual Observando Os elementos Ali com demora Cuidadoso Não deixar nada Se perder Não deixar nenhuma Fala se perder Não deixar nenhum Movimento se perder O meu atendimento Aqui Ele tá sendo paciente Uma escuta Atenta Paciente Que não tem a pressa A virtude da paciência É fundamental No atendimento De psicoterapia Efetivo Agora Religioso Quer dizer Pregar Para o paciente Óbvio que não Não vai fazer pregação Claro que não Assim Religioso no sentido De consideração Da religião Como um meio Útil Satisfatório Adequado Dotado De sentido Para o ser humano Se relacionar Com o ser Em ato puro Tomás O que é ser em ato puro Não vou dizer Porque isso tá No minicurso de neurose Que a gente vai liberar E sei lá Daqui a 20 dias Tem que ser editado High definition Cinema Áudio Naquele cenário Que a gente tava lá ontem A gente gravou O minicurso Ser em ato puro A religião Os elementos da religião Religião como um conjunto De etiqueta De relação Com o ser em ato puro Ser em ato puro Ele pode dar um outro nome Interessante Conhecido de Deus O sujeito então Eu tenho que dizer Que ele tem que ter uma religião Claro que não Mas é bom que tem Ó É uma ferramenta aqui Que se a gente É um remédio O ser humano Tá doente E a religião é um remédio Que cura muitas coisas Você quer tomar? Não Beleza Tem liberdade pra isso Mas seria bom que eu tomasse O papo religioso Na terapia Ele tem que ter esse termo Assim Esse Não é termo Esse tom Quando eu fico Quando eu tô Cansado Assim Eu troco as palavras Então tá começando a acontecer isso Esse termo Tem esse tom Além disso Quando eu tô cansado Eu fico muito sarcástico E debochado E irônico Aqui na aula Eu não tô fazendo isso Mas hoje à tarde Eu tava com a Manuela Vendo uns móveis Eu tava muito chato Assim Eu não parava de fazer piada Nem eu me aguentei Diante disso Meus queridos Amigos Qual que é o desafio Que eu faço pra vocês Que eu falei Em algum momento da aula Eu quero fazer uma convocação A vocês Para ler Húdor Vocês Precisam ler Tomás Que livro eu tenho que ler Calma Faz assim Agora Depois da aula Só fazer assim Você vai colocar no Google Húdor 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 E vai ler Até a quinta página do Google Tudo que tem ali Você vai mergulhar Só fazer como eu fiz Em 2019 Quando eu conheci Húdor Eu descobri esse negócio Em 2019 Eu vi o nome do Aders Nesse livro aqui E eu botei no Google E eu achei Muita coisa Assim Pouca coisa Podemos dizer assim Mas O suficiente Para eu me apaixonar por ele Apaixonar por ele Me apaixonar Pela biografia dele Pela vida dele E pela psicoterapia Que ele construiu Tá Joga no Google O nome desse homem E ler as coisas que tem Você vai achar muita coisa em espanhol E aí você vai Ó, já vou dizer o que vai acontecer Achar muita coisa em espanhol E aí você vai chegar no Martinha Tiavarria Que é um psicólogo espanhol E aí você vai começar a ler as coisas do Tiavarria E aí você vai começar Agora sim Aí sim que o jogo vai começar E aí você vai ler Vai estudar as aulas aqui do Estudo Cris da Psicanálise Vai assistir o Mínico de Neurose E a gente vai Divulgar A gente vai ser os únicos no Brasil Que vão trabalhar com psicologia De Rodolfo Fathers Eu sou um terapeuta Que trabalha essencialmente E eu acho que eu sou o único No Brasil Que trabalha com psicologia de Adlers E a gente pode ser Uma multidão de pessoas Que trabalha com uma psicologia Essencialmente Podemos dizer Transcendente Espiritual Religiosa Acho que é bem perigoso a gente falar isso Mas assim Adlers chamava a psicologia dele De psicologia pedagógica Ou seja O terapeuta como um guia Um professor Que ensina o caminho Que bonito isso Até porque o terapeuta psicólogo Não é neutro Não há neutralidade Na psicoterapia O terapeuta tem lado E de que lado A gente está A gente sabe De que lado eles estão E nós Eu quero que a gente informe Eu nunca falei isso Com meus alunos Primeira vez que eu estou falando isso Dois anos depois De Clube Adlers Mil alunos Primeira vez que eu estou falando isso Uma convocação Que a gente se torne A maior comunidade De terapeutas Que baseia o seu trabalho Na obra de Rudolf Aros Isso aqui é um empreendimento Que em um ano A gente vai Estourar com esse negócio aqui Esse é um projeto da minha vida Eu estou compartilhando Hoje aqui com você O projeto da minha vida É formar terapeutas Que baseiam A sua prática Na terapia de Rudolf Aros Isso não existe Não sei se existe Em algum lugar do mundo E esse é o momento É hoje Por isso Comecem A missão que eu dou para vocês Joga o nome do Adlers no Google Rudolf Aros Vai chegar um monte de coisa Vai chegar um monte de gente Não vai entender algumas coisas Vai ficar meio confuso E aí você vai vir para cá E aí você vai vir na aula E aí você vai começar a estudar Vai vir as aulas Um minicurso de neurose Que vai aprofundar em terapia Adlersiana Criei agora esse nome Adlersiana Ó, a Rosângela Está mandando um artigo já Esse artigo é do Martinho Achevarria Eu já li tudo Que está na internet Então assim Perguntem para mim Tá Consultem O professor de vocês aqui Porque a gente vai Levantar um edifício Que não vai cair Porque a base dele é sólida Então Convocação Leiam Adlers Comece pelo Google Estudem as obras dele Assistam O estudo que é da psicanálise Assistam as aulas do clube Porque O que que eu faço A terapia Adlersiana Ela está diluída Nas aulas do clube Eu não fico falando Ah, isso aqui Adlersia Isso aqui Não Está diluído Várias e vários temas Da Psicologia de Adlers Estão Nas aulas do clube E aqui, ó Se a gente for os únicos A fazer isso Vai chover Gente procurando A nossa Tomás, eu quero lotar agenda Às vezes a gente tem que fazer Alguma coisa diferente Ficar colocando Ah, eu sou terapeuta Não sei do que Eu sou terapeuta de Sei lá Terapeuta certificado Pelo Ítalo Tem um monte de gente Tem, sei lá Cinco mil pessoas Qual é a diferença de você Para os outros? Eu trabalho com uma psicoterapia Que não existe Que ninguém está fazendo Não precisa ficar dizendo isso Para as pessoas É Ó o que eu sou a gente dizendo Ah, qual é a tua abordagem? Ah, eu vou botar Agora que o Tomás disse Eu vou botar lá na minha bio Eu sou terapeuta Alersiana Não, para aí Vamos aprofundar Esse negócio aqui Primeiro você que é novo Que está chegando Estuda as aulas do clube Meu Deus do céu Comprou o clube Hoje está empolgadinho Assistiu a primeira aula ao vivo E depois nunca mais aparece Eu já vi esse filme Eu já vi esse filme Aconteceu antes Eu não quero que vocês Comprem o negócio Não assistam Pô Então quem está aqui Primeira vez Pô Vamos lá A gente tem um trabalho pela frente E o potencial disso aqui É absurdo Tá E aí Terceiro ou quarto passo da coisa É a gente começar a aplicar A psicoterapia de Alers Nos nossos atendimentos Mas Para a gente fazer isso Esperem o minicurso de neurose Eu quero que quando a gente lançar Vocês assistam esse negócio Uma Duas Três Resumam esse negócio Criem grupos de estudos Sobre minicurso de neurose Estudem isso daqui É uma convocação que eu faço Para quem está aqui ao vivo E está assistindo essa aula Em um ano A gente vai assistir essa aula E a gente vai ver o que aconteceu Outro Outro o que Rosana Outro minicurso de neurose Não existe ainda O minicurso de neurose É o que eu gravei Essa semana Tá Minicurso de neurose Ele não está no clube É novo Todo novo O que tem lá no clube É o minicurso de ansiedade Tá Minicurso de ansiedade Ok Eu posso dizer que Eu estou pensando um nome Para a gente dar Para esse empreendimento Assim Tá Eu 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 gostei Uma coisa que eu Meditando aqui O tipo de psicologia Da normalidade Acho que vai ser o nome Do que a gente vai fazer Mas vamos deixar Vamos aparar as arestas Vamos lapidar esse negócio aqui Ok Eu convoco vocês nisso E eu quero saber Quem é que está comigo aqui Comenta no chat aí Se eu estou sozinho Nesse negócio Quem é que está comigo Tá Tudo bem Beleza Tá Tá Isso aí É isso aí Tá Tá Não achei que Sei lá Eu estava louco aqui Não tá Vamos embora então Vamos lá Está aparecendo Ontem Esses dias Esses dias das lives No YouTube Eu falava uma coisa Eu chovia comentários Assim Bora, bora, bora Eu achei legal isso aí Olha aí Um monte de gente falando Vou até te dar uma foto Aqui O pessoal fica curioso O que eu estou dizendo Coloca de novo Eu, eu, eu Para eu te dar uma foto Deixa o pessoal curioso Vai, João Eu, eu, eu Comenta, vai Bora, 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 bora Peraí Aí, legal Tá, deu, tá bom Tá bom, tá bom Deu, obrigado É... Povo, olha só Principalmente os novos Mas todo mundo Que está chegando aqui Não, falei errado Os novos E todo mundo Que já está aqui Deu, deu de comentar Pessoal Eu já entendi É... Já acabou Eu não vou parar Eu... Até eu vou comentar aqui Assim, ó Tá disponível aí Tá O carrinho está aberto Do manual do psicoterapeuta Tá Que é um guia De profissionalização Dos atendimentos de vocês Manual do psicoterapeuta Tomás, eu quero saber Como é que eu cobro Eu quero saber Como é que eu atendo Eu quero saber Como é que eu tenho agenda Eu quero saber Como é que eu me organizo Como é que eu posto no Instagram O que eu posso fazer Aulas sobre contabilidade Para terapeutas Eu tenho que abrir Uma empresa Tá Manual do psicoterapeuta Tá Um curso meu à parte Custa, sei lá 147 reais Eu acho que é isso Né É isso? É isso aí Letícia, sabe? Isso é isso aí 147 reais Tomás, eu quero comprar o manual Quero comprar outro curso teu Sei lá, acho que tem 15 aulas De 20 minutos Ensinando coisas práticas No mundo da psicoterapia Você vai chamar a Letícia Eles vão mandar o link Para você Eu quero comprar o manual Do psicoterapeuta Chama a Letícia Além disso Vocês aqui do clube Tem 50% de desconto Na imersão As 7 faces da ansiedade Eu vou adiantar aqui Para vocês o que vai acontecer Tá Vai ser um dia inteiro De estudo de caso Sobre ansiedade Tá E eu vou ter convidados Vai ter psiquiatra Vai ter outros terapeutas Vai ter pessoal de outras áreas A gente vai fazer estudo de caso O dia todo Sobre ansiedade Essa é a imersão As 7 faces da ansiedade Vão ser 7 temas Ligados à ansiedade Que a gente vai passar Debatendo aqui No domingo Em setembro Combinado? E aí Tomás Eu quero assistir 97 reais Um dia inteiro Tá Então o manual Do psicoterapia Parece que toda essa aula Foi um pitch Fudi com a aula Uma baita aula E agora eu estou fazendo Um pitch de vendas Mas assim É para o bem de vocês É para a nossa formação Profissionalizar esse negócio Estudar a ansiedade Tem data? Ainda não Tem Mas a gente não divulgou ainda Não me dá nada Imagina Claro que tem Mas a gente não divulgou A gente está acertando ainda Com os convidados Tá Então assim Quero comprar o manual Tomás Quero profissionalizar Meus atendimentos Chama a Letícia Brusenitz Suporte do clube Querida Colérica Moça legal Né Letícia E o tal Da imersão Da imersão A imersão incentivada Na ansiedade Beleza? Vamos estudar aí gente Vamos formar Tá bem? Por hoje é isso Tá Eu espero que vocês Tenham se sentindo Desacomodados Com essa aula Tá Porque a gente precisa Fazer alguma coisa Uma coisa diferente Todo mundo está fazendo A mesma coisa Estão percebendo? Estão percebendo Que está todo mundo Fazendo a mesma coisa Ah Temperamento Amadrecimento Da personalidade Isso é muito bom Eu amo esse negócio Mas assim Peraí A gente tem que fazer O nosso movimento Aqui também Ok? Então Tire o print dessa aula Coloquem lá Alguma coisa assim Pra deixar o pessoal curioso Que eu fiz uma convocação Muito foda De fato foi E E me marquem Beleza? E comemorem Que vocês estão aqui Que vocês estão Defendendo essa oportunidade Da gente Colocar fogo no mundo No bom sentido E salvar muitas almas Conto com vocês Tá bem? É Os 50 primeiros Vamos divulgar Quando? O Ale que manda O Ale é o meu sócio Eu não sei porque Ele está segurando Eu acho que A gente vai esperar Fechar o carrinho Eu acho Pra divulgar Quem são os 50 primeiros Que ganharam a imersão Tá Então Fiquem com Deus Não A Ellen levantou Mas eu acho que ela não quer falar Porque ela levantou No início da aula Não sei Tá Meu povo Boa noite Beijo no coração Tirem print Me marquem Divulguem isso daqui E a gente se vê Quinta que vem É óbvio Toda quinta 8h30 a gente está aqui Tá Beijo pra todo mundo Até mais Valeu Tchau